Bom, quanto mais eu compartilho eu tenho, aqui nós estamos muito longe, mas eu costumo distribuir, não é o caso, mas dar uma nota de 50 reais para as pessoas. Se eu der uma nota de 50 reais ali para a Luciana, que está sentada ali na primeira fila, no final dessa nossa conversa eu vou sair daqui 50 reais mais pobre e a Luciana 50 reais mais rica. Se eu compartilhar capital, eu fico mais pobre. Se eu compartilhar matéria-prima, se eu disser que os poços de petróleo não são do Espírito Santo, não são da Petrobras, mas são do mundo, se eu compartilhar isso com o mundo, o Brasil fica mais pobre. Mas com conhecimento isso não funciona. O fato de eu vir aqui falar para vocês tudo o que eu sei sobre sociedade do conhecimento, não vai me fazer sair por aquela porta, no final, 50 reais mais pobre de conhecimento. O fato de eu compartilhar o que eu sei com as pessoas não me empobrece, ao contrário, me faz sair daqui com mais conhecimento do que quando eu entrei. E espero vocês também. Então a lógica da economia, do conhecimento é completamente diferente da lógica industrial. Se eu compartilhar matéria-prima, se eu compartilhar energia, se eu compartilhar capital, eu empobreço. Se eu compartilhar conhecimento, eu enriqueço. É completamente diferente. Quanto mais pessoas usam, maior é o valor do meu bem. Completamente maluco. Porque se eu quiser compartilhar, se eu quiser revender o meu terno aqui para vocês, vai valer menos. Alguém vai querer comprar um terno usado, vai pagar menos. Um produto industrial, ele desvaloriza com o tempo. Isso não é verdade com a informação nem com o conhecimento. Pode até não ter valor nenhum amanhã, mas pode aumentar com o número de usuários. As empresas de telefonia usam muito isso. Ainda não vamos entrar aqui nessa discussão, mas quanto mais pessoas usam, maior é o valor. O primeiro aparelho de fax que surgiu no mundo valia o quê? Não valia nada. Eu ia mandar fax para quem? Eu ia receber fax de quem? Só tinha um. Na hora que dois caras tinham aparelho de fax, isso tinha valor para os dois. Mas na hora que um milhão de caras passaram a ter aparelho de fax, o fax aposentou o Telex. Com o e-mail aconteceu a mesma coisa. Em 1990, eu estava fazendo meu doutorado na França, eu tinha um endereço de e-mail. Eu e mais 2.500 caras no mundo. Me servia de quê aquilo? Para quase nada. Porque poucas pessoas tinham e-mail. Hoje que quase um bilhão de pessoas têm, 200 milhões de pessoas têm um e-mail, o e-mail aposentou o fax e o Telex, que já tinha acabado antes. E o valor disso para os negócios é enorme. A verdadeira greve de servidores que para o país hoje não é de servidor público. É de servidor de e-mail. Se pararem, para o Brasil. A Vale não funciona, o setor financeiro não vai funcionar, o país para. Sem comunicação. Porque tem muitas pessoas... O preço do e-mail é ridículo, é zero praticamente. Mas o valor dele para os negócios, para o setor público, é gigantesco e é crescente. Outra característica típica, que é o oposto da sociedade industrial. O Ford, na década de 30, dizia que todo mundo podia ter o carro da cor que quisesse, desde que ele fosse preto. Ou seja, o consumidor tinha que se adequar ao que a indústria era capaz de produzir. Naquela época, só se fazia carro preto, você tinha que comprar carro preto. Hoje é exatamente o contrário. É a indústria que tem que se adequar ao que o consumidor quer. E ele quer um produto personalizado. Não é produto cliente VIP, cliente menos VIP, cliente... Não é categorias de cliente. É eu ter uma televisão a cabo, com em vez de três pacotes, três milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil pacotes. É ter um serviço público personalizado para aquele cidadão. É eu entrar não na página do governo, mas na minha página, Marcos Cavalcante, que interage com o governo. Porque o Marcos interage com o setor público de um jeito diferente que o Ricardo, que a Luciana, que o Paulo, que o Antônio. Cada um interage de um jeito, tem necessidade de serviços diferenciados. Então a página dele tem que ser diferente. Tem que ser personalizada. E eu tenho que personalizar em massa. Não é para um ou dois, é para todo mundo. Depois a gente vai discutir como. E por último, inovação, que é uma característica dessa economia. Vou falar mais daqui a pouco. Em resumo, nós estamos vivendo num mundo que tudo que a gente compra, vende, tem conhecimento envolvido. E ele, cada vez mais, é o fator mais importante para se produzir aquele bem ou aquele serviço. Os ativos intangíveis são muito mais importantes para as empresas e para o governo que os ativos físicos ou financeiros. E que a gente precisa, portanto, como o Ricardo falou aqui, o secretário, de uma nova maneira de enxergar isso. Tudo está mudando. As empresas estão mudando. A economia está mudando. O governo vai ficar sem mudar. O mesmo governo do século de 200 anos atrás. Não pode. Bom, falamos dessa sociedade do conhecimento. Estou tentando convencer vocês que nós já estamos nela. É um processo de transição, é evidente. Mas nós já estamos nela. E qual o papel do Brasil aí dentro? Quando o mundo saiu da era agrícola e foi para a era industrial, há mais de um século atrás, no início do século passado, qual era o principal produto de exportação do Brasil? Café. O mundo estava saindo da era agrícola, entrando na era industrial, o Brasil vendia café e comprava o quê? Produto industrializado. Produto da nova onda. Produto que tinha mais valor agregado. A gente vendia um saco de café, 60 quilos, 10 dólares, e comprava uma lata de Nescafé, do café industrializado, pagando 50 vezes mais caro por isso. A gente vendia um produto de baixo valor agregado, agrícola, e importava um produto de alto valor agregado. Agora que nós estamos saindo da era industrial e entrando na era do conhecimento, o que o mundo espera que o Brasil faça? Que o Brasil venda produto agrícola e industrial e compre produto do conhecimento. O mundo espera que o Brasil venda celular, venda carro, venda soja, venda café, e compre software, compre filme, compre música, compre consultoria, compre, pague royalties para poder usar remédio. Porque aí eu estou dando trabalho qualificado para eles e estou vendendo produto de baixa. É isso que a gente quer para o país? Nós vamos continuar? Existe uma sina que diz que o Brasil tem que continuar sendo o último, ou do vagão lá de trás? Ou a gente pode ousar ser diferente? Os dois principais produtos da pauta de exportação do Brasil é o complexo soja, 7 bilhões de dólares em 2003, e o complexo ferro. Ferro. Aqui, Espírito Santo. A Vale do Rio Doce exporta. Um quilo de ferro é mais ou menos 2 centavos de dólar. Um quilo de soja é 20 centavos de dólar. Complexo soja. Porque farelo é mais caro, ou o óleo é mais caro do que a soja em grão. Mas na média dá isso aí. Um quilo do que o Brasil exporta de soja é mais ou menos 20 centavos de dólar. Pegar a soja, que vale um pouco mais, comparar. Um quilo de avião é mil dólares. Um quilo de notebook é 1.500 dólares. Um quilo de software, já que a gente pode, porque o software é totalmente, mas enfim, um CD, um peso de um CD, um quilo de software é 10 mil dólares. Um quilo de satélite é 20 milhões de dólares. Se a gente quer entrar na sociedade do conhecimento, o Brasil, eu falei, né, aquelas exportações dos Estados Unidos, lembra daquele gráfico? Tudo via satélite. Nós temos que ter comunicação. Se a gente for comprar satélite vendendo soja, vocês já imaginaram? Nós vamos ter que derrubar esse teatro, plantar soja. Nós vamos ter que aumentar o porto aqui, porque vai ter que ter 100 navios de soja para a gente poder vir com uma malinha, um satélite numa malinha. É inviável, inviável, o Brasil ser um país sério se a nossa riqueza estiver baseada num produto commodity. Mas a Veja diz que a saída do Brasil é o agronegócio. Me lembra um político, uma vez eu vi um prefeito, ele foi eleito, estava acabando o mandato dele, ele falou assim, há quatro anos atrás, quando eu fui eleito, nosso município, nosso município,